Oi gente, tudo bem? E a segunda temporada da série da Netflix, inspirada na vida da Imperatriz Cici, enfim, foi renovada para a sua segunda temporada. A gente estava esperando por essa notícia e finalmente a Netflix confirmou que sim, teremos uma segunda temporada da série. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas especulações sobre tudo que pode acontecer nessa segunda temporada da série. Sobre a data de lançamento, a Netflix ainda não se pronunciou, ainda não deu uma data para nós, mas eu acredito que sim, que essa data seja para o ano que vem. Eu acredito que ainda em 2023 a gente já tem aí a segunda temporada da série. E lembrando para vocês que essas especulações do vídeo de hoje são com base na vida real da Imperatriz, já que a série é totalmente inspirada da vida real dela, então é muito provável que esses grandes eventos que aconteceram na vida da Imperatriz que ainda não foram retratados na primeira temporada sejam retratados na segunda temporada. Mas também é muito bom lembrar para vocês que existe a licença poética e pode ser que eles façam o uso dessa licença para modificar, para alterar ou para realmente retirar e adicionar novos elementos nessa segunda temporada. Para recapitular aqui a primeira temporada, logo ali na primeira temporada a gente teve a chegada da Cici na Corte de Viena e lá no finalzinho da temporada nós tivemos a confirmação da Cici de que realmente estava grávida. E a gente terminou obviamente com várias perguntas sobre o que vai acontecer na segunda temporada, o que vem aí pela frente. Nesse vídeo de hoje a gente vai se concentrar aqui no destino da Cici, tá bom? Então se vocês quiserem aí sobre os demais personagens eu posso trazer um segundo vídeo. Mas é que tem tanta coisa para acontecer na vida dessa mulher gente, que assim, eu preferi fazer um vídeo somente sobre ela primeiro para a gente conseguir conversar aqui de uma forma mais direta sobre os eventos que vão acontecer na vida da Imperatriz. E com essa gravidez gente aumentam os problemas, né? O que que acontece? Na vida real o Francisco José ele teve inúmeras amantes, muitas amantes mesmo. Ele era completamente apaixonado pela Cici, mas ainda assim ele tinha essas amantes. Para preservar a saúde desse bebê, a vida desse bebê, a Cici ela é proibida de ter relações sexuais com o Franz, que acaba tendo vários encontros com as suas amantes e a Cici fica reclusa nos seus aposentos durante toda a sua gestação. Ela realmente fica proibida de chegar perto do Francisco José e aí já começa mais problemas na vida dela, né? Como se todos esses acontecimentos já não fossem poucos, agora o Francisco José vai começar a ter várias amantes e a Cici vai ficar vendo essas amantes passando de um lado pro outro. Bom, na vida real foi isso que aconteceu e a gente também viu isso sendo retratado na série da Globoplay Cici, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa série, eu vou deixar o link aqui abaixo. Lá nessa série da Globoplay foi muito bem retratada a questão, as questões das amantes do Francisco. E essa gravidez da Cici, ela chega num momento muito delicado, né? Eles já não estavam tão bem assim enquanto casal, né? O Francisco passando por muitos problemas ali com o trono, guerras por vir e tudo mais. E no casamento deles também não estava nada bem e muito por conta da mãe do Francisco, da Sofia, da arquiduquesa Sofia, que se intrometia em tudo, né? Então eles não estavam num dos melhores momentos, inclusive a Cici, inclusive a Cici estava até indo embora da corte e ela decide ficar por conta dessa gravidez. Então sim, gente, a Cici vai ficar, ela não vai embora pra Baviera, se a história seguiu o rumo da história real, né? Se a história da série seguiu o curso da história real, a Cici, ela não vai pra Baviera, vai continuar na corte vianense, mas, gente, não serão flores. E quando esse bebê nascer, as coisas não vão melhorar também, porque a gente logo imagina que com a chegada do bebê, as coisas irão melhorar, mas não, não melhoram. Até porque a Cici não consegue gerar o herdeiro homem, o herdeiro do trono, né? O filho homem, o tão esperado filho homem, herdeiro do trono. Não, é uma menina, a Sofia, que inclusive, gente, quem batiza a menina de Sofia não é nem a mãe e nem o pai, é a sogra, a arquiduquesa, que vai lá e nomeia a menina de Sofia antes mesmo dos pais. E, gente, a arquiduquesa, ela é tão, assim, insuportável, ou mulher insuportável, que ela vai se intrometer também na criação da filha da Cici. Na verdade, ela retira a menina dos braços da mãe logo assim que ela nasce, porque ela julga a Cici muito imatura, muito incapaz de criar uma filha. Então, é muito provável que sim, que a segunda temporada também siga esse curso, que a arquiduquesa Sofia retire a oportunidade da Cici de criar a sua filha. E passado um tempo, pouquíssimo tempo depois, a Cici, ela consegue engravidar pela segunda vez e, mais uma vez, a Cici dá a luz a uma menina, a Gisela. E, mais uma vez, né, a Cici é colocada à prova ali. Gente, se a Cici já não tinha uma vida fácil ali na corte, se ela já era desprezada, agora ainda mais, né, pelo fato de ela não conseguir gerar este filho homem, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis pra Cici, inclusive na vida real. Ela até recebe um bilhetinho, gente, da sua sogra, convidando-a a deixar a corte, já que ela não era capaz de dar a luz a um filho homem. Então, por que que ela continuava ali na corte, né? A sogra dá a entender e deixa claro nesse bilhete que seria muito bem-vindo que a Cici deixasse a corte, já que ela não era capaz de gerar esse filho homem. E as coisas não vão ficar fáceis pra Cici. Pelo contrário, gente, eu acredito que nessa segunda temporada a gente vai ver cada vez mais dificuldades na vida dela. Na primeira temporada a gente já viu algumas dessas dificuldades, né, e nessa segunda eu acho que isso vai se intensificar ainda mais. Principalmente porque a Áustria não estava num bom momento, o Francisco estava passando por muitos problemas em relação ao trono, tinha toda essa pressão da mãe, né, a relação dele com a Cici que já não era mais Mil Maravilhas. Então, ele estava enfrentando problemas em vários aspectos da vida dele e isso refletia diretamente na vida da Imperatriz também. E um outro evento muito marcante na vida da Cici, que eu acredito que vai acontecer também nessa segunda temporada, é o encontro da Cici com os húngaros, né? Na verdade, eles decidem fazer uma viagem de negócios, uma viagem política pra Hungria. E como a Cici, ela tinha muita simpatia pelo povo húngaro, que tinha muita simpatia por ela, que gostava muito dela, ela decide retribuir isso e também vai a esse encontro, a essa festa na Hungria. Ela decide que eles farão uma viagem em família, a arquiduquesa não queria que isso acontecesse, mas a Cici bate o pé e vão os quatro juntos. Cici, Francisco, Gisela e Sofia. A Sofia, a filha mais velha, e a Gisela, a filha caçula, as duas adoecem nessa viagem, gente. E elas ficam muito mal. Mas a Gisela, a menorzinha, ela começa a se recuperar muito rápido, muito rapidamente. E a Sofia, não, gente. A Sofia só vai piorando, piorando, até que a Sofia acaba falecendo. E vocês podem imaginar, né, como que a Cici vai ficar devastada. Vocês também podem imaginar como a arquiduquesa vai começar a jogar mais culpa ainda em cima da Cici, julgando ela ainda mais incapaz de cuidar dos próprios filhos. E a Cici entra num estado, gente, assim, que é de cortar o coração. E se antes tudo era muito difícil pra ela, agora tudo acontecerá ainda de forma mais intensa. A Cici, na vida real, ela era uma mulher muito doente. Inclusive, uma das suas maiores lutas era contra a bulimia e contra a depressão. E depois da morte da sua primeira filha, isso se intensifica muito mais, né. A Cici passa dias reclusa no seu quarto, no seu quarto escuro. Ela, assim, gente, não deixa o mínimo de claridade possível entrar no quarto. Ela fica dias sem comer. Isso faz com que a Cici emagreça ainda mais. Então, a Cici vai começar a passar por diversos problemas de saúde, problemas físicos. E, inclusive, ela acaba encontrando meios de descontar parte dessa sua dor nos exercícios físicos. Ela fazia horas de caminhadas a fio. Fazia exercícios físicos muito fortes pra tentar aí descontar um pouco de toda essa sua dor. Nesses exercícios intensos. Isso aconteceu com a Cici na vida real. Então, eu acredito que a gente vai ver... Eu acredito que a gente não verá isso detalhadamente na segunda temporada. Mas acredito que a gente vai ver grande parte desses elementos acontecendo nessa segunda temporada. Até porque foram eventos muito fortes. E eventos, assim, gente, que não tem como eles não contarem. Porque fizeram parte da vida real da Imperatriz. E foram momentos fortes, momentos chaves na história dela. Então, acho que não tem como eles ignorarem esses eventos. Então, acredito que esses eventos, sim, irão ser mostrados na segunda temporada. Mas não de forma tão detalhada quanto eu tô contando aqui pra vocês. E lá, em 1858, a Cici finalmente consegue dar à luz ao tão esperado filho homem, ao herdeiro do trono, o Rodolfo. Algumas coisas vão acontecer desde o nascimento do Rodolfo até o ano da morte da Cici. Que foi em 1898, mais precisamente no dia 10 de setembro. A Cici, ela é assassinada pelas mãos de um anarquista. O Luig Luciene, de 25 anos. Então, eu acredito, sim, gente, que nós teremos a segunda temporada. Eu acredito que nós teremos nessa segunda temporada o final. Eu acredito que eles não vão se prolongar pra uma terceira temporada. Acho que será uma série de apenas duas temporadas mesmo. Então, acredito que nessa segunda temporada eles vão mostrar todos esses acontecimentos principais e mais intensos da vida dela. E eles vão encerrar essa segunda temporada com a morte da Cici pelas mãos do Luig. Então, eu acredito que sim, nessa segunda temporada nós veremos o final de A Imperatriz. E são muitos acontecimentos, são acontecimentos fortíssimos. Claro que tem muitos outros detalhes, gente. A história da Cici é riquíssima. A Cici sofreu demais. Teve uma vida recheada de tragédias mesmo. Eu poderia fazer vários vídeos aqui no canal sobre a Cici. Sobre a vida dela. Que ainda assim faltaria informação aqui pra vocês. Então, eu vou deixar alguns links aqui no box de descrição pra vocês pesquisarem mais sobre a vida dela. Pra vocês conhecerem mais sobre a Cici, as pessoas que rodeavam a vida dela. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui falando dos demais personagens. E de tudo que pode acontecer nessa segunda temporada pra esses outros personagens. Lembrando que são somente especulações. Mas especulações feitas com base na vida real da Imperatriz. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Não deixa de comentar aqui abaixo. Comenta aqui se você tá muito ansioso pra essa segunda temporada. O que que não pode faltar nessa segunda temporada de A Imperatriz. Não deixa de comentar aqui abaixo. Teu comentário é muito importante aqui pro meu trabalho. Se é a tua primeira vez assistindo aqui a um vídeo meu. Ou se você já me assiste, mas ainda não é inscrito. Eu te convido a se inscrever no canal. A tua inscrição é muito importante pro meu trabalho. Assim como o teu like também é muito importante pro meu vídeo. Pra divulgação do meu vídeo aqui dentro da internet. Eu percebo que vocês assistem os vídeos, mas que vocês acabam esquecendo do like. Então se vocês puderem, não deixem de deixar o like de vocês. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui dentro da plataforma. Ajuda o meu canal a crescer. E é de graça, gente. Não custa nada. Então se vocês puderem me ajudar dessa forma. Compartilhar o vídeo também com as pessoas que vocês sabem que vão gostar. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho